Olá, bem-vindos aos Celebridades em Destaque. Neste vídeo vamos falar de um acontecimento que assustou os fãs do apresentador Fausto Silva. Antes porém, eu gostaria de pedir o seu like, pois ele é muito importante para nós. Se possível, inscreva-se em nosso canal, para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Vamos começar? Perfil de Milton Neves anuncia falsamente a morte de Faustão, porém, o jornalista diz que suas redes foram hackeadas. O jornalista Milton Neves esclareceu em seu Instagram na manhã de sexta-feira, dia 22, que teve suas redes sociais hackeadas. Abre aspas. Atenção, pessoal. Hackearam minhas redes e publicaram informação falsa sobre meu querido amigo Faustão. Ele segue sendo muito bem tratado no hospital, graças a Deus. Vou levar o caso à polícia para descobrir quem foi o responsável, escreveu o jornalista. Fechar aspas. O estado de saúde de Fausto Silva. Consciente, Faustão passa por hemodiálise, enquanto espera a adaptação do novo rim. Apesar de ter realizado a operação de transplante de rins em fevereiro de 2024, o apresentador Fausto Silva continua fazendo hemodiálise, pois o novo órgão ainda não funcionou. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital israelita Albert Einstein, Fausto Silva segue bem, está consciente, e respira sem ajuda de aparelhos, apesar de pequenas complicações. E por enquanto é só, não se esqueça de nos dar o seu like e se inscrever em nosso canal. Tchau!